DJ Noriq Saia com aquilo que você quiser, seja o que tu quiser ser Porque você só tem essa vida e dela que tem que focar pra vencer Quantas vezes errei, na contramão hoje faça a família sorrir O zental que desacreditado falou que o cometa passou por aqui Dinheiro, fofoca, suspeito, ser preto incomoda Quarteto, faloca, ligeiro, é o DR na voz, para lá, tugudu, tugudu Sou papo reto, verdade clara, acho que essa vida vai sair cara Tô tipo um tapa na cara, pá, faco no vento, pá Quero ver quem vai pegar, de pena e rara, de mil e do que amarra Ninguém vai entender nada, quando passar na quebrada O maloqueiro, portão de dinheiro O cota, suspeito, ser preto incomoda Quarteto, maloca, é o Vini Eu só peço adeus, muita saúde e paz Porque o resto nós corre atrás Quem vem do gueto, nasce sem medo Nós já provou que os favela é capaz E na direta eu sonho com a mim Ele do que sem placa, faixa via na quebrada Grau e cortina danada Hoje os maloca chegou No seu devido lugar É fato que vai incomodar É fato que vai incomodar Hoje os maloca chegou No seu devido lugar É fato que vai incomodar O M&M e o DJ Lourinho Sem reclamação, só gratidão Sorriso no rosto e disposição Se um preto passando é suspeito Imagine o quarteto, maloca, chavão Só pra mostrar que quem é de verdade Na comunidade tem os pés no chão Arrogante pros picos Mas bica naqueles que vierem na contramão Dinheiro, fofoca Suspeito, se preto incomoda Quarteto, maloca, ligeiro É o MC William, DJ Lourinho É que o quarteto, maloca 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 É que o quarteto, maloca